Só cara de tralha na parada, só cara de tralha na parada Eu vou mandar pra ela, vou mandar mais umas coisinhas, né, Vitinho? Flamina de time com rumo nas costas, todo mundo atuado, sou o tipo dela Cara de tralha, mas eu não sou posto, eu tô na minha máscara, é a luz de vela Batendo nas peras Batendo nas peras Zada é de Fulga News, o Rio da Tralha Batendo nas pernas Batendo nas pernas Batendo nas pernas Batendo nas pernas Flamina de time com rumo nas costas, todo mundo atuado, sou o tipo dela Cara de tralha, mas eu não sou posto, eu tô na minha máscara, é a luz de vela Batendo nas pernas 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 Tô foda de time com vulgo nas costas, todos atuados Sou o tipo dela, a cara de cara Passando o suporte, cantando a minha base, que é a luz de Batedou nas pernas 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 Solho, 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 solho A 5. Produções É pra balançar… Nicheiro vem de vídeo pra nada geta, agulha, agulha Essa vai bater no RJ, SD fole ta chegando, fole é o mundo bebê, pole é o mundo fole isso Foda gigante Pega mais uma ó Tô foda de time com vulgo nas costas, sou do tatuado Sou o tipo dela, a cara de cara, bastando o suporte, cantando a minha base que é guiou Batedou nas pernas Batedou nas pernas Batedou nas pernas básicos Salleu Batedou na espera Batedou Alô, Jota Batedou na espera Balança a perninha Bate a perninha Bate a perninha Bate, bate, bate Toma, toma Tentou nas pernas Bate Bate, bate J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade Legenda Adriana Zanotto